Olá galera, sou o DJ Guto Loureiro e hoje a gente vai ligar a Rainy SL4, essa interface projetada para o Serato Scratch Live que também agora funciona no Serato DJ, aliás sempre funcionou no Serato DJ, é que o Scratch Live foi atualizado para o Serato DJ, então a placa foi feita na época do Scratch Live e também funciona para atualização, que é o Serato DJ, como vocês veem já está ligado, já está tudo funcionando e eu vou mostrar para vocês passo a passo como ligar essa interface para você utilizar até 4 canais com o Serato DJ, além é claro do canal auxiliar. Eu fiz um review dessa placa, se você ainda não assistiu, o link está na descrição, você vai poder saber o que vem na caixa, quais são as minhas primeiras impressões e mais informações sobre a SL4, o link está na descrição. Vamos lá então, assiste o vídeo e depois tem mais informações. Então vamos lá, vamos fazer as ligações do Rainy SL4, vou utilizar o mixer Pioneer DJM S9, a gente sabe que ele não precisa de uma placa porque ele já tem o Serato embutido, mas ele funciona também como mixer normal, então é só a gente não utilizar o USB desse mixer e utilizar o USB da placa que a gente vai estar utilizando a placa. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos conectar aqui os cabos. Primeiro a gente vai conectar os inputs que são os toca-discos. Então vamos colocar aqui o toca-discos no canal. Opa, esse toca-discos, a gente está ao contrário. Então esse toca-discos é o canal 2. Canal 2. É o deck 1, canal 1, porque a gente está de costa para o mixer. É o canal 1. Esses meus toca-discos não tem o aterramento. Eu fiz um aterramento direto no toca-disco. Se você quiser saber como fazer esse aterramento, eliminar esse fio terra, eu vou deixar o link do vídeo na descrição para vocês. Mas se a gente tivesse um fio terra, um fio de aterramento, esse fio seria ligado, ele seria encaixado neste parafuso aqui. Ok? Agora vamos ligar os outputs, as saídas, com esses cabos RCA que vem com a placa. Então no canal 1, a gente vai ligar o canal 1, deck 1 no canal 1 do mixer. Saída, canal 2 no deck 2 do mixer. deck 2. Ok, já fizemos então as ligações de sinal. Vamos ligar agora a fonte de energia. Vamos fazer a ligação aqui nessa entrada 7.5 volts. Perfeito. Se você ligar na tomada, você já vai ter as luzes acesas do Thru. Essas luzes irão se apagar quando você fizer a configuração lá no software. Beleza? Vamos aqui ter certeza que os nossos canais estão para fono, canal 1 e 2, porque a gente está ligando toca-discos. Se fossem CDJs, a gente teria que baixar essas chavinhas aqui para CD. Agora a gente liga o cabo USB. Cabo USB eu estou utilizando... Eu vou utilizar o USB-A, mas eu poderia também utilizar o USB-B sem problema. Então tá. Aí a gente faz a conexão do cabo USB no Serato, com o Serato aberto. Ele vai pedir aqui para você fazer a instalação do driver. Vamos instalar o driver. Continuar. Continuar. Agree. Instalar. Perfeito então galera. Já foi reiniciado o computador e agora a gente vai abrir o Serato DJ novamente. Ele pede um minuto. E tá aí. Tá aberto o Serato DJ. Lembrando que eu liguei esse USB direto na placa. SL4 não está ligado no S9. Tá ligado na placa. Então a gente tem aqui as funções todas habilitadas para o Serato DJ. Você pode ver aqui que a gente está no modo True. Que é o modo no qual você vai utilizar discos de vinil normais. Então você coloca o disco de vinil e ele vai funcionar. A gente não quer isso. A gente quer time code. Então a gente vem aqui nessa setinha True e muda para absoluto ou relativo. No meu caso eu prefiro relativo. Vou mudar aqui dos dois lados. E aí a gente vai ver aquela luzinha se apagando lá na Rain. E aí a gente já pode carregar as músicas e tocar com os toca-discos. É isso aí. Se você quer tocar com quatro canais ou apenas quer tocar com dois canais. Mas também quer ter a possibilidade de colocar dois notebooks sem precisar mexer com o cabeamento ao vivo. Essa é a pedida Rain SL4. Habilita quatro canais do Serato DJ. Você não precisa fazer a compra do Serato DJ. Se você tem uma SL4. A própria SL4 vai habilitar o Serato DJ. Como você viu. Eu só instalei um driverzinho. Que já vem na instalação do Serato DJ. Não precisei nem fazer download. Bem tranquilo. Fez a instalação e já está funcionando. Aqui com dois canais. Mas também habilita quatro canais. É isso aí galera. Se você curtiu o vídeo. Dá um joinha aí embaixo. Se você quiser receber novidades sobre o meu canal. Inscreva-se. E também espalhe o vídeo para os seus amigos que tem interesse de adquirir. Ou apenas de saber como funciona a SL4. Aperta ali o sininho para você não perder nenhuma das novidades do canal. Valeu gente. Até mais. Tchau. Tchau.